Mas a equipa consegue, portanto, vitória e alcança o terceiro lugar, ainda com a Revisão. Pergunta a qual foi o segredo para o desfecho literioso, se foi, portanto, também sentindo o apoio dos eventos. Sim, posso começar já por aí. Agradecer do fundo do coração a homenagem que fizeram a mim e à minha família, num momento tão difícil. Não tenho palavras para agradecer em meu nome, em nome do meu filho Gustavo, em nome da minha família, da minha esposa, ou do outro filho. Foi uma semana mesmo muito difícil e continua a ser, os dias vão ser duros daqui para a frente. E esta homenagem vai-me ficar para sempre no coração, este clube vai-me ficar para sempre no coração, não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas estou completamente apaixonado pelo clube, pelo aquilo que é a envolvência, desde a formação até cá cima. E agradecer-lhes do fundo do coração, gratidão mesmo. Muito obrigado. Depois, em relação ao jogo, não me parece que entrámos bem. Tivemos muita bola, mas o jogo foi jogado muito no meio campo, lento, muitos toques na bola, a provocar pouco o adversário e isso fez com que o Vizela de uma forma tranquila e fosse anulando aquilo que eram as nossas jogadas ofensivas, as nossas combinações. Eu acho que na primeira parte resume-se essencialmente a isso, a um jogo muito pastoso e que nos fez criar poucas oportunidades de golo. Duas, três, quatro aproximações com perigo, mas sinceramente acho que poderíamos ter arriscado um pouco mais. A tensão com o Vizela, acho que a nível da organização mudou um bocadinho, mais organizado, no bloco baixo, a enervar-nos também com sempre a parar o jogo, não foi de todo fácil. Na segunda parte, com a entrada do Rodri, tentámos precisamente agitar um bocado o jogo com aquilo que ele também nos dá e dá à equipa. Muito ataque à profundidade, boas decisões, um jogador que é mais vertical, que joga para frente e conseguimos, acho que conseguimos, fomos o golo na última oportunidade que a Vizela tem no jogo e surge de um erro nosso, curiosamente o Rodri também, mas é coletivo. Na nossa melhor fase do jogo, na nossa melhor entrada no jogo, sofremos um golo, mas acho que depois reagimos bem, marcamos logo de seguida, naquilo que tínhamos treinado a nível defensivo, porque o Vizela gosta de arriscar e gosta de arriscar bastante por dentro e treinámos isso e conseguimos tirar frutos disso. E depois foi um jogo de sentido único, com a procura do segundo golo, com bastantes oportunidades de golo, aí sim, com muitas oportunidades, acho que me perguntaram na divisão se o Banza não marcava dois jogos e eu, nos últimos dois jogos ele realmente não tinha tido oportunidades de golo, mas hoje teve três, quatro oportunidades para marcar e fomos carregando até arriscar com dois avançados, quem entrou, entrou muito bem, entrou para ajudar a equipa e ajudou e extremamente contente pela vitória e é simbólico o terceiro lugar para já, é importante a vitória e os três pontos e preparar o próximo, é esse o nosso foco. Próxima pergunta? Alí? Claro que sim, estamos a terminar os treinos competitivos. Semanas competitivas entre eles, que possam competir entre eles primeiro durante a semana para depois chegarem ao jogo e nós podermos escolher aqueles que sentimos que estão melhores para o jogo. O Vítor fez um grande jogo no Estoril, nós sabíamos que o Wieselag gostava de jogar bastante por dentro e isso garantia-nos, o Vítor, um jogador mais sólido de coberturas, garantia-nos muitas vezes se o João ou o Ricardo não conseguissem anular ali aquelas ligações com os médios, ele estar por trás e poder anular ele a esse tipo de jogadas e acho que até conseguiu muitas vezes, principalmente nos primeiros minutos da primeira parte, principalmente naquelas ligações com o Wieselag, que é muito forte fisicamente e ele conseguiu-nos dar isso, mas depois precisávamos de arriscar. O 0x0 por si só já era mau, mas o que eu estava a sentir era um jogo amorvo, pouca velocidade e precisávamos de ter um jogo muito mais apaixonante, muito mais de risco, sem perder o equilíbrio e o João também nos dá isso naquela posição e a entrada do Rodrigo obviamente que isto não se trata de ganhar créditos ou não, trata-se de ter um espírito certo para ajudar a equipa e o Rodrigo entrou com esse espírito, como entrou o Cher durante os 10 minutos que entrou, entrou muito bem e o Rony igual, ou seja, o Pizzi também a manter a bola quando já estamos numa situação já de vantagem, ou seja, quem entrou, entrou realmente bem e isso deixá-nos extremamente contentes. Mais alguma pergunta? Irene? Isso, é verdade. Os dois partos de jornalas, o Rodrigo vai jogar como significa, para cuidar de Marés e com algum porto do calendário exigente, a equipa está preparada para isso, para se for ao que está no Brasil? Vai estar, vai estar preparada, não há dúvida que é um calendário exigente, mas também são estes jogos que nos fazem crescer, enquanto pessoas, enquanto treinadores, enquanto jogadores, principalmente para eles, enquanto jogadores. e este tipo de jogos são bons, não podemos fugir a isso, estamos ansiosos, no bom sentido da palavra, por voltar a jogar e o próximo jogo é com o Benfica e vamos com a mesma ambição de ganhar, porque este mundo também assim nos exige. Mais alguma pergunta? Muito obrigado! Amém?